Esta iniciativa da Câmara, em parceria com o programa de comércio e indústria, insere-se no sentido da necessidade da produção, do marketing, da publicidade, que as nossas empresas, neste momento, mais que nunca precisam de fazer. É preciso que haja espaços dessa natureza para que realmente os comerciantes possam expor, fazer momentos de negócio e, sobretudo, também promover aquilo que são o seu dia-a-dia. Isso faz parte de tudo e qualquer casa que, no fundo, tenha uma estratégia comercial e essa iniciativa da Câmara visou precisamente isso. Embora nós tenhamos aqui um tipo de feira que vá para além dos comerciantes da Barreirão, estão engolpados outros que vieram de outros conselhos, nós também sentimos-nos satisfeitos por isso, porque foi dada a possibilidade a todos aqueles que aqui estivessem, que cá estivessem. No entanto, houve essa abertura, e ainda bem, por outros comerciantes, porque vivemos todos na mesma ilha, de cá estar. Da forma que esta atividade, que no fundo é uma atividade comercial bastante diversa, aqui presente e que nós vamos visitar de seguida, portanto, demonstra aqueles que, de uma forma muito clara, quiserem mostrar, portanto, os seus produtos e oferecer a sua imagem. Muitas vezes, essas feiras, e como diz aqui o Dr. Marfortuna, não são só feiras de fazer fortuna, mas são feiras de fazer fortuna se eu me promover o meu produto, e se eu estiver presente, e se eu disser que sim. Porque não se pode, muitas vezes, acusar depois a falta de iniciativa e fazendo-me, nós sentimos depois a falta das pessoas que necessitam desses espaços para afirmarem os seus produtos. De maneira que sentimos, por isso, muito satisfeitos nessa abertura das festas da Libra Grande, para todos esses que anubiram o nosso convite. É uma feira que insere-se dentro da estratégia também da Câmara de Comércio e Indústria, e também com o apoio do Governo Regional, e é bom dizer-se, por vezes as pessoas esquecem isso, que essas feiras também são apoiadas para a Comunidade Europeia, tanto é a necessidade, nós temos espaços de propositura daquilo que nós vendemos.